Seguinte rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, nós vamos trocar o pneu, cadê o pneuzinho? Tá aqui ó Tá aqui rapaziada, meu tio tá ali atrás, ele tá tirando a roda da moto ali já, ele que vai trocar pra mim Falei no vídeo anterior aí, ó, o pneuzinho, vou achar a marca aqui ó Tá espelhado pra vocês aí, mas é Kenda Thorax Então, pneuzinho Kenda, medida 100, 180, roda 18, que é a de 160, pneuzinho 180, um pouquinho mais largo do que o original Vou virar aqui, a gente dá continuidade no vídeo, mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui abaixo do vídeo Qual medida de pneu você usa na sua CG, seja 160, seja 125, 150, qual pneu que você usa na moto Comenta aí, vou virar aqui e mostrar como que tá ali Tá aí rapaziada, ó, tirando Pra tirar tem que soltar o freio Tem que soltar o freio pra tirar Solta a vareta aqui, ó É, solta a vareta do freio E aí depois Tirar o esticador Esse aí, tem que tirar o eixo e tirar tudo pra trás, vamos ver Isso, tem que tirar o eixo Vai ter que soltar a corrente, rapaziada, lá do outro lado, ó, virar aqui Aí tem que tirar a corrente daqui da coroa Tirar o eixo fora E puxar a roda pra trás Daí sai E aí solta o freio É, pra quem não conhece, ó Às vezes vê a vareta de freio um pouquinho entortadinha assim, ó Não sei se tá pra pegar aqui, ó Tem uma curvinha aqui na vareta, ó Do freio Tá vendo, ó Isso aí é normal, rapaziada Vem, toda 160 vem original de fábrica Vem com essa curvinha no freio Isso aí não é defeito, não Aí rapaziada, roda tirada Tá um sujeirão Poeira Nem pra lavar a moto Aí Suja tudo, tio, vai tirar Aí, ó O freio A moto, rapaziada, tá com 6.000 km rodado, certo? Acabei de fazer a revisão de 6.000 Mas pra você ver A lona de freio tá Tá boa ainda Dá pra rodar bem Aqui, ó A relação também é a original, ó Tá boa ainda Dá pra rodar mais um pouco Primeira troca de pneu Quando ele tiver tirado Murchado o pneu ali Eu volto pra mostrar Como que ele tira Aí, rapaziada Voltando, ó Vai colocar o pneu Antes de colocar, rapaziada Você tem que olhar o lado, ó O lado da roda Que vai na moto Que a roda vai andar aqui, ó Vai girar nesse sentido assim, ó E aí tem que olhar A setinha que tem no pneu Apontando pro mesmo lado Que vai girar Ele achou ali a setinha Agora ele vai colocar Uma setinha de borracha Com cuidado Pra não ralar a roda Vamos lá Ele vai batendo Aí, ó Chegou um outro Encaixou Hã? Vai, né Eu vou fazer isso aí A roda fica quadrada E aí, sempre na hora De colocar o pneu Vocês começam do lado De frente do bico Do lado de lá Aí, apesar do que ele tá falando Dá uma olhada O bico tá aqui Tem que começar O oposto do bico E ir pros dois lados E terminar no bico A roda tá suja, né Nem pra me ter lavado A moto antes O que que deu aí? Assim mesmo? Tem que ajustar A beira dele Que se não Ele não enche É, rapaziada Ajustar a beira dele Certinho Na beira da roda Porque se não Ele não enche Por ser sem câmera Então ele tá apertando Aí pra ajustar Aí, rapaziada Depois de horas De sacrifício Pra encher o pneu Tá aí cheio Deu um probleminha aí Que tivemos que colocar Câmara Porque o pneu Era sem câmera E eu comprei Era com câmera E eu comprei Como se fosse sem câmera O cara me falou Que era sem Tivemos que colocar Câmara Colocamos a câmera de ar Enchemos De boa Tá instalando de volta Na moto Então, rapaziada O vídeo vai ficando Por aqui Porque agora É só colocar de volta Na moto Então, rapaziada Agora é só terminar Aqui, ó Colocando na moto Ali Só terminar de colocar Na moto Tá pronto Eu vou gravar um vídeo Mostrando se dá Diferença De estabilidade Pra andar Fazer um motovlog, né Com esse pneu Que ele é um pouquinho Mais largo O original é 9090 E esse aqui é 180 A gente vê Se vai dar Diferença de peso Diferença de Estabilidade Pra andar na moto Vou gravar aí Pra vocês Então Se você gostar Desse vídeo Tiver gostado Do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Pra ajudar a gente A chegar a 2 mil Inscritos Até o final do ano É isso aí, pessoal É isso aí E comenta aqui Abaixo do vídeo Qual medida de pneu Que você usa Na CG É nóis É Seja 160 CG 125 150 Qualquer uma Comenta aí pra nós Valeu Tchau 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 Tchau